E aí, meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindo a mais um vídeo do canal Deixa o Palmeirense falar e desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito, deixa o like, comenta, compartilha peça para quem você compartilhar fazer o mesmo caso queira ajudar o canal tem um pix na tela na descrição do vídeo ou se preferir, valeu demais do YouTube, que é aquele coração com cifrão você clica e tem várias opções para ajudar o canal muito obrigado a todos que já ajudam me segue no Instagram, que é o arroba Tadeu Verde e também no meu canal secundário Quebre Toda Cidade seja membro deste canal por apenas R$ 1,99 por mês e ajuda bastante vamos falar aqui do Flamengo, Flamengo que lançou o novo manto aí nesse dia 23 de janeiro só que vai estrear o novo manto contra o Orlando City lá nos Estados Unidos no dia 26, tá? quanto custa, né? informações aqui do 90minutos.com, né cara? os novos uniformes da equipe serão vendidos nas lojas oficiais do clube e da Adidas além do varejo por valores entre R$ 179,90 que deve ser uma camisa mais simples, né? a R$ 599,90 o valor base é R$ 349,90 então tem aquela camisa padrão que é R$ 349,00 tem as mais baratas, R$ 179,00 tem as mais caras, que vai colocando pet, não sei do que você personaliza e tal pode chegar a R$ 500,00, R$ 600,00, né? meu Deus, é grana, hein? você pagar R$ 600,00 na camisa, velho o cara tem que ter muita paixão mesmo, né? eu tô esperando sair o novo manto do Palmeiras vou ter que comprar, vou ter que parcelar, né? com certeza porque eu tenho que fazer os vídeos, né? tem aqui o canal e eu tenho que estar com a camisa em dia também, né? embora essa aqui que eu tô usando hoje é lá de 2021, né? eita, vamos lá, né? e o De La Cruz já estreou no Flamengo, né? no último jogo lá contra o Filadélfia lá nos Estados Unidos e os argentinos já estão com saudade dele, né? repercutiu lá na Argentina a estreia do De La Cruz os caras ficam tudo de butuca, né, velho? tem que ficar com saudade do cara, né? porque um jogador zaço desse eu acho que quando você perde um jogador desse na sua liga, né? no caso da liga argentina com certeza empobreceu lá não tenho dúvida, tá? só que agora vai enriquecer aqui o Campeonato Brasileiro, né, cara? apesar de ter sido um jogo amistoso o duelo teve repercussão na Argentina que é a terra do River Plate, né? onde ele fez história a reportagem do coluna do Fla.com traz que no diário Olé a matéria fez o relato do jogo trouxe como título a estreia de De La Cruz o jornal relatou que o Uruguai mostrou boas jogadas e teve três finalizações e teve perto de fazer um gol além disso o principal e o veículo esportivo da Argentina deu destaque para o entrosamento com o Arrascaeta, né, cara? e a proximidade com o goleiro Augustinho Rossi que é ex-Boca Júnior rival nos tempos de Buenos Aires o De La Cruz falou o seguinte me sinto cômodo jogando com Arrascaeta me facilita muito as coisas mas tanto ele como o resto dos companheiros tem muito talento técnico os meninos que vêm da base também tem muita personalidade e isso refletirá ao longo do ano, tá? o Olé trouxe uma análise mais neutra, né? o TNT Esporte da Argentina resumiu bem o sentimento do torcedor argentino logo no título do site foi assim, ó já sentem saudades no River como foi De La Cruz em sua estreia no Flamengo e ainda relatou que o Uruguai esteve perto de fazer dois gols, né? descreveu, fala do Meia contando como está o processo de adaptação o De La Cruz falou tenho que seguir melhorando há várias coisas que melhorar estamos em plena preparação física e tentarei estar preparado para o início do torneio estou tentando me adaptar o mais rápido possível ao grupo me receberam muito bem me acompanharam muito nos primeiros dias vou dar tudo para que possa ajudar a equipe declarou o De La Cruz para a TNT Esporte os caras estão com saudade lá na Argentina fazer o que, né? Flamengo agradece aí a torcida do Flamengo agradece o De La Cruz com certeza o futebol brasileiro vai ganhar muito com isso aí e o Mateuzinho meu Deus do céu rapaz o mundo evolui, né cara? o mundo evolui e com o tempo a gente vai percebendo que praticamente tudo é possível tudo nesse mundo é possível quando eu era criança ali, moleque, né? você via na televisão aí na década de 70, 80 aqueles filmes onde o cara pegava aquele celularzão, né? parecia mais um controle remoto maior que isso aqui não era celular, né? era um telefone sem fio, né cara? câmbio, tal eu falei, nossa, né? isso nunca vai existir, né? e olha hoje, né? como tá os celulares, né? coisa mais comum do mundo, né? e a mesma coisa quando os caras falavam umas brincadeiras aqui de títulos de filme que eram impossíveis, né? tipo poeira em alto mar o triste olhar de um pobre cego agora os caras falam assim é a volta dos que não foram este já tem um episódio que pode comprovar que aconteceu o mundo evoluiu o Mateuzinho foi a volta do que não foi foi pro Corinthians mas não foi então voltou pro Flamengo mas não foi Mateuzinho a volta do que não foi meu Deus do céu e a corinthianada tá brava, né? tá brava porque segundo a declaração do Corinthians o Flamengo teria pedido aí fixado o passe do Mateuzinho pro Flamengo em 11 milhões porém os corinthianos aqui do meutimão.com.br resgataram uma matéria que o Red Bull Bragantino apresentou uma proposta oficial ao Flamengo pelo lateral direito Mateuzinho a informação é do Vene Casagrande e dá conta que o valor seria de 4 milhões de euros 21 milhões de reais o negócio entretanto não evoluiu porque o Mateuzinho não quis ir pro Red Bull Bragantino né? e aí os caras falam pro Bragantino ele custa 4 milhões pro Corinthians 11 aí fala quem perde é o Flamengo com 3 laterais direito e o jogador que vai perder um ano de carreira e nem sempre nem sempre né? nem sempre eu acho que de repente pode acontecer algo nessa história aí sabe por quê? porque o Red Bull Bragantino deu uma baixada no valor pelo Léo Ortiz o Flamengo tinha desistido o negócio desistiu mas deixou a coisa ir pra geladeira desculpa aí o que que acontece? o Bragantino segundo informações do torcedores.com pegou uma matéria do GE né? o Rubro Negro se aproximou do atleta após uma contraproposta do Massa Bruta então o Bragantino fez uma contraproposta diminuiu o valor de 12 para 10 milhões de euros a negociação favorável ainda não agradou o time do Rio de Janeiro que busca um valor ainda mais baixo pelo atleta eu acho que de repente aí pode encaixar o Mateuzinho nessa brincadeira por isso que eu acho que o Bragantino veio vamos esperar o desenrolar é um palpite que eu tenho não sei se vai acontecer tá? então é previsto que os dirigentes do Flamengo se encontrem nos Estados Unidos com o presidente Rodolfo Landim para efetuar uma nova proposta por Ortiz essa semana então provavelmente se o Bragantino diminuiu para 10 o Flamengo deve de repente dar mais uma aproximada em direção ao valor de repente não vai fechar em 10 fecha 9 9,5 sei lá vamos ver o que que dá parece que o Flamengo queria dar 6 talvez depois chegue em 8 então vamos aguardar né cara então o Léo Ortiz continua lá treinando no Bragantino é jogador do Bragantino mas eu acho que essa do Mateuzinho aí pode ter dado uma animada talvez no pessoal do Bragantino aí e pode de repente envolver o Mateuzinho nessa nessa negociação vamos aguardar né e o Thiago Maia né tá sendo falado bastante lá no Internacional né Internacional que contratou aí Borré contratou Lucas Alara jogadores que o Palmeiras tentou contratar no passado e não conseguiu né vai saber né meu Deus do céu mas eu já fiz um vídeo já xingando sobre isso então se você quiser ver procura aí que você vai ver né mas aí o Inter está acertando detalhes com o Flamengo e fica próximo de anunciar Thiago Maia de acordo com a revistacolorada.com.br né cara a direção do Inter está encaminhando a contratação do Thiago Maia segundo a informação recebida pela revista na tarde desta terça-feira hoje 23 de janeiro de 2024 o negócio está pertinho de ser finalizado apenas alguns detalhes separam o Inter de anunciar a contratação do atleta de 26 anos que antes de antes de defender o Flamengo também jogado com a camisa do Lille da França e segundo uma fonte próxima lá do Inter falou para a revista vai fechar sim é vamos ver né no final da semana passada o Colorado fez uma proposta de 3 milhões de euros por 50% do direito do jogador que foi recusada pela direção do Flamengo o time do Rio de Janeiro o Flamengo então fez uma contra-oferta de 5 milhões de euros por 50% dos valores dos direitos do volante que não foi aceita pelo Inter mesmo assim no começo desta semana o Internacional avisou que iria enviar uma nova oferta que é superior à anterior e desta forma está muito próximo de confirmar a chegada do meio campista ao Beira Rio lá no estádio do Internacional então o Thiago Maia segundo a revista colorada.com.br deve desembarcar em Porto Alegre nos próximos dias para substituir Johnny que foi vendido para o Real Bet da Espanha nessa temporada então vamos aguardar até porque Thiago Maia praticamente não tem mais espaço ali naquele meio campo do Flamengo galáctico bota galáctico nisso vamos lá e o Luiz Henrique ex-alvo do Corinthians o Corinthians desistiu da contratação e alvo do Flamengo porque o Flamengo tentou lá negociar com o Bet da Espanha inclusive o Braz e o Spindle foram para a Espanha para negociar o Luiz Henrique conseguiram trazer o Vinha lá da Roma mas o Luiz Henrique ainda não então esfriou porque o Real Bet quer vender ele pedindo 18 milhões de euros e o Flamengo tinha a intenção de pelo empréstimo ou diminuir valores menores só que aí o que aconteceu o RB Leipzig o Red Bull Leipzig é o mesmo dono aqui do Bragantino mesmo grupo se movimenta para a contratação do brasileiro de 23 anos e planeja uma proposta de 20 milhões de euros acima até do que o Real Bet estava pedindo que era 18 para o Flamengo além do Corinthians e Flamengo clubes da Inglaterra sondaram o jogador como foi o Bernard Burnemount e o Everton o valor exigido pelo clube espanhol frustrou a diretoria do Flamengo que chegou a viajar para a Espanha para negociar a contratação mas não teve um desfecho bom voltou sem o cara a comitiva do Fla está em Madrid e de lá vai para os Estados Unidos onde a delegação e a equipe principal vão finalizar pré-temporada a proposta do Flamengo envolvia um empréstimo com valor de compra fixado em 14 milhões de euros e cerca de 75 milhões de reais que é cifras que não agradaram os espanhóis eles querem 18 milhões de euros sem empréstimo além do Flamengo o Corinthians se interessou uma piada isso aqui mas falou que se interessou mas as tratativas não avançaram é óbvio se o Flamengo não quis pagar imagina o Corinthians e o Luiz Henrique e seu staff priorizam a permanência na Europa é óbvio é bem claro é isso qualquer jogador que está lá quer ficar lá e o Leipzig é visto como um clube que trabalha bem com jovens além de bom vendedor de promessa aquele negócio o mesmo trabalho que o Red Bull Bragantino que gosta de fazer no Brasil Red Bull Bragantino e até o próprio Atlético Branaense gosta disso pega jogadores jovens maioria deles sub-23 deixa o cara ganhar rodagem e vende vende para um valor maior já no caso do Leo Ortiz já não o Leo Ortiz já está com 28 então tem que o Leo Ortiz já passou já amadureceu demais lá dentro então é a mesma coisa faz esse Red Bull Leipzig que é a proposta desses caras mesmo é só mostrar o patrocínio fazer propaganda da bebida deles lá do Energeto né e eles tem equipe de avião equipe de automobilismo tem tudo né tudo de propaganda o interesse deles maior é esse né e aquele negócio o clube da Alemanha coleciona cases de jogadores jovens que fizeram sucesso e foram vendidos por cifras record com o Givardiol comprado pelo City por 483 milhões de reais e Zoboslay não conheço Zoboslay do Liverpool 376 milhões de reais e Nukunku deve ser africano né Chelsea por 322 milhões de reais então aí complicou né provavelmente a staff do Luiz Henrique Luiz Henrique e o próprio Betis que estava pedindo 18 vai aceitar essa proposta aí muito dificilmente Luiz Henrique pinta no Brasil aqui pelo menos por um bom tempo aí tá uma notícia meio bomba que chegou aí agora é o Everton Cebolinha né cara segundo reportagem de somosfanaticos.fãs e já tem outros sites também dizendo que o Everton Cebolinha é procurado de última hora para trocar o Flamengo por grande projeto europeu ai meu Deus do céu né ele foi comprado por 94 milhões de reais né do Benfica chegou a ser vaiado pela nação flamenguista chegou a fazer campanha pela saída do atleta né nação que não queria mais ver o Cebolinha e é verdade né não vinha conseguindo atender a expectativa mas agora com o Tite ele encaixou né tem bem tá jogando bem né achou o caminho do futebol do bom futebol né e justamente em virtude deste bom desempenho que ele tá apresentando começa a atrair interessados do exterior né e foi especulado pelo Monterrey do México e agora se tornou alvo de novo do futebol europeu na noite desta terça-feira agora hoje o jornalista Vene Casagrande trouxe a informação do que o Cebolinha foi procurado para assinar com a Fiorentina da Itália ai segundo a fonte os empresários do jogador se animaram com a proposta e procuraram a diretoria do Flamengo para apresentar os valores e as condições do negócio entretanto o Venei ressalta que o clube sempre quis ouvir e se recusou a liberar o Cebolinha que é tratado como crucial para o sucesso nesta temporada então neste cenário a tendência é que o jogador permaneça no Flamengo até o fim do contrato que se encerra apenas em junho de 26 aquele negócio o Cebolinha não tava jogando nada lá em Portugal tava meio encostado lá não tava bem o Flamengo foi lá pagou caro trouxe foi começou mal pra caramba no Flamengo só que com a vinda do Tite ele começou a jogar bem né começou a apresentar bom futebol fazer gol fazer jogada drible aquele Cebolinha que a gente acostumou ver ali no começo da carreira no Grêmio até na seleção brasileira né e aí abriu o zoião né os cara opa o cara tá jogando bola de novo né porque jogador bom é assim tem a fase ruim dele não adianta e às vezes essa fase ruim demora um tempo até maior né é maior no caso do Cebolino faz mais de ano que ele não tava jogando bem né desde que ele foi pro Vinfica nunca jogou bem né e começou a jogar de volta agora porque se reencontrou no futebol brasileiro e aquela pergunta também né será que se ele voltar lá pra Europa ele vai jogar bem de novo pode ser que não não sei vamos aguardar aí né mas seria na minha parte eu sei que o jogador profissional tem sonho de jogar na Europa mas ele deve ser grato ao Flamengo pela chance que ele ganhou aqui né cara senão o futebol dele não ia aparecer de novo né eu acho uma sacanagem ele sair agora porque ele recebeu uma proposta boa dos caras lá velho na minha opinião tá na minha opinião porque ele não ganha mal no Flamengo deve ganhar mais de um milhão então não é possível que esteja ruim né então fica mal pouco aí depois você vai velho pelo menos cumpre o contrato né sei lá vamos aguardar não sei que o Flamengo não pode vender vamos vender que nós estamos precisando mas o Flamengo não está precisando né é esse que é o ponto né é esse que é o ponto não está precisando então aquele negócio se for para ficar também ficar bicudo é melhor ir né tem esse detalhe né mas vamos ver como é que vai ser o desenrolado disso aí e como é que vai afetar o desempenho dele em campo né isso que é o mais importante tá finalizando o vídeo né coluna do Fla.com trouxe aí um ranking né da consultoria esportes velho né com base no ano fiscal de 2023 onde se coloca aí que o Flamengo é o grande né clube da América do Sul né após se reestruturar financeiramente né então tem um ranking dos clubes mais valiosos do futebol brasileiro e é óbvio né né o Flamengo está em primeiro lugar tá Flamengo em primeiro lugar com um valor aí aproximado de do que vale o clube de 4 bilhões 516 milhões de reais né cresceu é 57% acho que no último ano segundo o ranking o Palmeiras é o segundo com 3 bilhões 573 milhões de reais cresceu 63% cresceu bem aí tem o Corinthians em terceiro com 3 bilhões 71 milhões de reais deu um crescimento no valor de 35% mesmo com a dívida né os cara diz 3 bilhões quase a metade é a dívida também né que o Corinthians paga tem que pagar vale 3 bilhões deve 1 bilhão e meio quase o Atlético Mineiro é o quarto também tem uma dívida estrondosa aí não sei como é que ficou depois de virar saf mas está aí com 2 bilhões 953 milhões de reais e o São Paulo é o quinto com 2 bilhões 214 milhões de reais cresceu 25% desses um aí o que mais cresceu aí tem um ranking de até 30 aqui 30 times tem time que cresceu uma juventude 122% Cuiabá 122% Atlético Goianiense cresceu 179% é claro os valores bem menores né mas o Red Bull Bragantino cresceu 219% bastante e o Atlético Mineiro é o quarto 74% Palmeiras tem um crescimento bom também 63% Flamengo 57% Corinthians 35% é um ranking interessante né eu não sei o que que os caras pegam ali quais né de acordo com a consultoria com base no ano fiscal de 23 o Flamengo virou o clube mais valioso do Brasil lhes deram o ranking né a frente de Palmeiras Corinthians e todo mundo é o primeiro né aí compara com os cariocas com os rivais né o ranking foi baseado nos 30 principais clubes do Brasil de novo eles não falam qual que é o critério aqui tá mas não tenho dúvida que o Flamengo é o maior e não tenho dúvida que o Palmeiras é o segundo maior não tenho dúvida que o Corinthians pelo tamanho que tem a instituição Corinthians é o terceiro maior quarto depois o Atlético Mineiro tá bem condizente com a realidade que a gente com a nossa percepção né aí comparando aí o Flamengo com os rivais né tá sete posições à frente do Fluminense que é o oitavo né Botafogo e Vasco Botafogo tá em décimo quarto Vasco décimo sete então o Flamengo gigante perto dos caras né cara vamos ver só como é que tá o valor do Fluminense 1,449 bilhão quer dizer menos da metade do que vale o Flamengo o Botafogo 598 milhões pequenininho perto do Flamengo Vasco da Gama 503 milhões Vasco da Gama menor que o Botafogo pequenininho também perto do Flamengo né perto do Flamengo perto do Palmeiras tudo mais né e aquele negócio né o Flamengo tem a camisa mais cara do Brasil também que deve fazer parte desse ranking deve pegar estádio é centro de treinamento jogadores passes sala um monte de coisa né então Flamengo tem hoje a camisa mais cara do Brasil ela vale 223 milhões de reais por ano né a do Corinthians o Master dele é 120 milhões a do Flamengo além de ter o Master tem outro monte de patrocínio lá que chega em 223 milhões de reais por ano a do Corinthians estava em 120 né então Flamengo realmente primeiro né maior torcida e com certeza é o time mais valioso do Brasil imagina se tivesse o estádio se construiu o estádio cara vai explodir né esse troço já está explodindo vai explodir mais ainda eu acho que se construir o estádio aí se ganha mais um 2 bilhões aí de valor né não sei ideia mas imagino seja isso seu crédito e muito mais beleza parabéns ao Flamengo né por tudo que o Flamengo tem feito no futebol brasileiro né então 2024 está começando vamos ver no mais tranquilo até mais muito obrigado a todos até o próximo vídeo que o Flamengo Obrigado.